Olá turminha! Agora nós vamos pegar o nosso diário dos velhinhos dos jovens cientistas e vamos fazer gelo colorido! E o que vamos precisar de chamada? Tia Maiara, nós vamos precisar de forminha de gelo, água, palitos e tintas. Como que nós vamos fazer? Quem não tem a forminha de gelo, né Tia Maiara, pode ser copinho também. Copinho de café. Copinho de café, que menina. Pode, que menina. Pode, que menina em paz. Aí nós vamos colocar água na forminha, né? Vamos colocar água na forminha e depois Tia Maiara, o que nós vamos fazer para ficar colorido? Vamos colocar tinta. Nós vamos colocar tinta. Pode fazer várias cores, hein turminha? Isso mesmo, várias cores. Ó, vermelho. Azul. Coloca um pouco aqui e mistura, né? Olha como que está ficando. Ao invés de colocar palito de sorvete também, pode ser palitinho de churrasco, palito de dentes, né? Tia Maiara que tem em casa e já deixa o palitinho aqui. Tia Maiara, vou fazer outro. Agora verde. Isso. Eu vou fazer um amarelo. Só que Tia Maiara já virou gelo? Não. Não. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que colocar no congelador e esperar para gelar, né Tia Maiara? Então, agora nós vamos fazer, nós vamos fazer aqui direto, né Tia Maiara? Porque nós já fizemos um pronto aqui. Mas vocês façam gelo primeiro, esperem. Não derrama muito para gelar, não. Mas tem que esperar. Vamos fazer amarelo aqui agora, Tia Maiara. Nós estamos fazendo aqui com vocês, mas também já fizemos outro. Para vocês verem, ó. Isso. Como ele fica aqui. Pronto, ó. Olha lá. Tia Maiara colocou aqui. Leva para a geladeira, né? A forminha lá. Pega, leva, coloca no congelador para virar gelinho. Enquanto isso, vocês vão fazendo as outras atividades, né Tia Maiara? E agora, Tia Maiara, vamos pintar. Agora nós vamos pintar na folha da nossa atividade. Tá bom? Ó, vai fazer um desenho bem bonito. Olha aqui. Olha que legal, Tia Maiara. Bem colorido. Eu adoro pintar gelos coloridos. Eu fiz um só. Ai, eu fiz um coração. Olha que lindo que ficou. Façam em casa muito divertido. Tchau.